Vamos dar de assunto agora? As produções acadêmicas e literárias de professores e pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe e de outras instituições de ensino estão agora catalogadas em livros de várias áreas e segmentos. O lançamento coletivo foi realizado ontem à noite pela editora da UFS no campus de São Cristóvão. Para deixar a noite mais agradável, música, com o coral e a orquestra da Universidade Federal de Sergipe. A festa é dedicada ao lançamento coletivo de 20 livros da editora UFS. São trabalhos de professores e pesquisadores da instituição de ensino e também de outras universidades. Os temas são diversificados, nas áreas da educação, filosofia, direitos humanos, segurança, educação física. As questões religiosas, assuntos relacionados à mulher e à cultura afro também estão em discussão. Uma fonte de produção do saber. E esse saber só pode ser levado à sociedade, principalmente à comunidade universitária, através das publicações. Por isso, estou de parabéns àqueles que estão trabalhando nesses projetos de publicações. O professor Paulo Neves participou da produção do livro A Diáspora Negra em Questão. É uma coletânea com nove artigos que abordam o racismo em Sergipe. É um momento de consagração de um trabalho, não só meu, de toda a equipe que participou na elaboração do livro. Então, nove autores, nove artigos. Então, é um trabalho coletivo. Então, esse é o momento de consolidação desse trabalho, um momento de prazer e de alegria. Ulisses Neves, professor de antropologia, escreveu o livro Xangô Rezado Baixo, Religião e Política na Primeira República. Eu dividi o trabalho como se fosse uma tragédia com cada personagem explorado em um capítulo. De modo que você tem a sensação de que vai entrando num roteiro de intrigas, de suspense. E eu tenho ouvido muitos comentários que confirmam essa minha opinião. O estudante de designer Jean observa atento às capas dos livros e tem orgulho de ver o material que ele ajudou a elaborar. Está sendo uma oportunidade ímpar para que a gente possa mostrar o quanto uma capa faz uma importância muito grande para a leitura de um livro. Um livro não é só o miolo escrito. Ele tem toda uma concepção interna, tem toda uma capa que atrai a pessoa a querer entender qual é o seu conteúdo completo. Das 20 obras, 6 foram selecionadas através do edital lançado em 2009. O restante conta com recursos adquiridos pelos próprios autores, pela universidade e por meio de parcerias firmadas com instituições de fomento à pesquisa. Os livros estendem o conhecimento acadêmico para toda a sociedade. A universidade precisa dar uma divulgação mais ampla à produção dos seus professores, dos seus pesquisadores. É preciso ir além dos muros da universidade. Uma forma de chegar muito além é publicar livros e revistas.